Olá, amigo! Você que está se preparando para o concurso do INSS. Vai uma dica rápida aqui de um minuto do professor Rodrigo Bezerra de Língua Portuguesa. Amigo, tenha muito cuidado quando você for se preparar com um assunto sintácido do período composto, notadamente a questão das orações subordinadas adverbiais. Mas, frequentemente, as bancas fazem perguntas sobre esse assunto e, provavelmente, a FUNRIO vai focar esse tipo de conhecimento. Sugestão, nós temos nove tipos de orações subordinadas adverbiais reconhecidos pela Nomenclatura Gramatical Brasileira. Sugestão de amigo e de professor e de orientador, nós temos três tipos que caem com muita frequência. As orações subordinadas adverbiais concessivas, as adverbiais causais e as adverbiais consecutivas. Portanto, tenha muito cuidado com esses três tipos. Não estou dizendo que as demais não possam vir a ser cobradas. Mas esses três são sempre muito cobrados nas provas das bancas em geral, tá bom? Fica aí a dica esperta e, ó, sério com você aqui, onde você estiver. Música 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 Música